e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. A sua rádio, do seu jeito, bom dia Brasil, bom dia, poços de cauda, sul de Minas, leste paulista, todo mundo ligado na melhor programação do seu rádio. Bom dia, a festa do Bandeira do Sul, botemos caos das andradas. Ah, é o famoso, a Green Cable, de Vino, Texas. Aquela, todo mundo ligado aqui com a gente, são mais de cinquenta cidades, um milhão e meio de pessoas ligadas nos noventa vírgula três da Bande FM Poços de Caldas, tá no ar o manhã show nesse dia oito de março de dois mil e vinte e dois, dia internacional da mulher, parabéns mulherada. Já ganharam flores aqui no grupo. Já ganhamos flores, na verdade a gente devia ganhar tudo que a gente merece, inclusive Paulo, Maurício. Maurício. Vaco? Sério mesmo? Você viu só, o Maurício ele é o cara mais indecente da escola. Ele é invejoso, porque ele gostaria de ser mulher e não é. Eu acho que a gente deveria parar de falar o nome dele no programa. É, vamos parar? Vamos fazer um boicote? Vamos, mas respeita a minha pessoa, nesse pouco tempo que eu vou estar aqui. Nedila, bom dia. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Diferentemente de outras datas comemorativas, o Dia Internacional da Mulher não foi criado pelo comércio. Não, Mau, Mau. Não? Não. Hoje é um dia que a gente precisa comemorar mesmo, né? Inicialmente era uma data que remetia à reivindicação por igualdade salarial. Mas hoje ela simboliza a luta das mulheres não só pela desigualdade salarial, mas também contra o machismo, a violência e todo tipo de abuso aí. Inclusive, a gente, você mulher que tá aí do outro lado ouvindo o Manhã Show, você homem também, viu? Honre as mulheres que vieram antes da gente. Exatamente. Porque o que elas enfrentaram pra que nós pudéssemos estar aqui hoje não tá escrito. Você tá falando tudo aí mais um pouco. Honre suas avós, suas mães. Com certeza. E a sabedoria das nossas avós. Exatamente. Não é verdade? Elas já eram desbravadoras. Imagina a época delas ali, medicina zero de avanço. Mulheres ali extremamente... Uma época que até as pessoas tinham até entrando no campo polêmico, tinham até mais filhos. Muito mais. Né? As mulheres eram praticamente... Hoje falam-se tanto do não, né? E tinha realmente isso, né? Elas nem tinham opção de falar não, né? Não tinha opção. Não tinha opção. Vamos honrar as mulheres que vieram antes de nós. Dia 8 de março. Parabéns pra você, mulher! Parabéns, garotas, mulheres, meninas, né? Todas as mulheres, as mães. Mães também são batalhadoras. Todas nossas. E o Maurício, todo ano, dia 8, que ele toca essa música. Ele não tem opção. Ai, por isso. Pelo amor de Deus, você podia estar tocando Pretty Woman, podia estar tocando várias... Abba. Podia. Abba não seria legal. Agora fica aí, gente. Aí. Olha só. Não levanta o astral. É outro nível, né? É outro nível. É. Cabeça. Olha, quanto tá por cabeça aí? É, por cabeça custa cara. Por cabeça custa cara. Hoje eu vou presentear uma mulher, vou ligar no restaurante. Quanto tá por cabeça hoje? Você não vai conseguir fazer essa reserva com essa pergunta não, hein? Não, não, não. Restaurante é Grand Finners. É. Bom, gente, você acompanha a gente também pelos dois canais da TV Plan. 47 o HF ou 51.1 em HD. Clorinha, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, Paulo Marcelo. Tenho que render todas as homenagens a essa mulher que chegou, chegando no Rádio Poços Caldense. É nóis. Um abraço aqui a Melissa que tá em São João da Good Look. São João da Boa Vista. É, bem conhecida como São João da Good Look. É, gosto muito de São João. Gosto muito de São João. Belíssima cidade. Pretty Woman, Pretty Woman. Você vê o Manhã Show também pelas redes sociais facebook.com barra bandfmpocos e no facebook.com barra tvplanweb. Pode crer. Pode acompanhar o programa também pelo nosso site bandfmpocos.com.br pelo nosso instagram arroba bandfmpocos. Vai lá no instagram, segue Laurinha Tassinari no instagram. Arroba Laura Tassinari, segue também paulomarcelo, arroba paulomarcelotv e o Maurício Beraldo também, mpby4xyz. Arroba múmia. Vai lá, procura por múmia no instagram. Também conhecido como a múmia do rádio brasileiro. Por que que mandaram flores pra vocês e no dia dos homens não mandam nada aqui pra gente? Porque vocês tem muito mais vantagens em várias coisas do que nós. Ah, tem nada. Então acho que nada melhor do que uma florzinha só pra lembrar desse dia maravilhoso. Na verdade, Paula, a gente não quer jantar. A gente quer jantar também. A gente quer jantar, a gente quer presente sim, porque custa caro ser mulher, né? Laura Tassinari, eu vou pagar o jantar pra você hoje. Muito obrigada. Vou levar você para jantar hoje. Mas a gente quer sim igualdade de salário, igualdade de posições, né? Nos empregos, nas empresas. Com certeza. Uma mulher só porque ela precisa de licença maternidade, só porque ela tem filho pra criar, ela não é menos capaz, menos competente do que ninguém. Você sabe que a gente falava sobre isso essa semana. Rola muito até entrevista, né? De perguntar pra mulher se você pretende ter filho. Você tem filho. Isso é uma coisa que é incabível, né? Absurdo. Não dá, não dá, não dá. Laurinha, não dá mesmo. É, é um negócio aqui ser mulher no Brasil, andar com o alvo nas costas, né? Com certeza. Em vários sentidos, é difícil ser mulher, mas a gente segue nessa luta todos os dias mostrando do que a gente é capaz, né? Hoje, um presente para as nossas amigas no WhatsApp aqui do Manhã Show. Nós vamos sortear uma tarde com Maurício Beraldo na Serra do Cristo. Não, não! Eu sortei uma tarde com Maurício Beraldo na Serra do Cristo. Não, não, mas, ô Paulo, eu vou falar uma coisa pra você que vai ter sorteio, sim, nesse Manhã Show do Dia das Mulheres. Ô, diabo! Eu vou falar aqui rapidinho do nosso sorteio. Hoje é aquele dia de celebração, né? Pra todas nós, mulheres, que lutamos aí diariamente por um mundo mais justo, mais íntegro. Hoje é dia de celebrar a vida, celebrar as mulheres e todas as conquistas que todos os dias nós podemos ter, sim, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Sim. É, a gente sempre merece o mundo, simplesmente por sermos quem somos. Exatamente. Hoje, no final do programa, a gente vai sortear uma cesta de doces lá do Produtos Batana pra você, mulher, celebrar ainda mais o seu dia, né, gente? Porque que mulher que não ama um doce? A cesta tá linda, maravilhosa, Produtos Batana deliciosos. Maravilhoso. Então, pra participar muito fácil, você só manda aquele oi aqui pro nosso WhatsApp e já tá concorrendo. 35 999795825. E olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é terça-feira. Hoje vai ter batalha nesse programa, sim! Senhoras e senhores, eu versus Paulo Marcelo, Paulo Marcelo versus eu. Alô, alô, você! Hoje a gente vai fazer uma seleção de músicas de mulheres pra vocês votarem e concorrerem a essa cesta maravilhosa de Produtos Batana. Nossa! Antes de mais nada, a gente vai falar dos aniversariantes do dia! Uou! Tem aniversariante do dia? Que não, Maurício! Eu adoro essa batalha. Claro que hoje tem aniversário e hoje tem aniversário de pessoas famosíssimas. Famosas? É mesmo? É? O Pedro Sioff tá fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário do Pedro Sioff. Aquele abraço, Pedro, parabéns! Se espirrar, bom dia! Tá lá na Riviera, né, Bem? Tá na Riviera? Ah, deve tá, né? Deve tá. Muito bom. Parabéns, Pedro Sioff, comemorar, comendo ali um camarão na moranga. Ele trabalha de caseiro lá em Riviera, né? Assim? É, que bem. Ele é dono da casa, no caso, né? Dono da casa, meu Deus do céu. Oh my God, baby! Vamos lá! Começando pelos mais jovens. Hoje é aniversário dela, atriz brasileira maravilhosa, Marjorie Estiano, cantora também! Canta muito essa moça! Linda, Marjorie Estiano! Uma delicadeza, uma feminilidade maravilhosa. Parabéns, Marjorie Estiano, que passou da casa dos 30 e tá quase beirando os 40, Mau Mau. Quantos anos Marjorie Estiano tá fazendo? 24, não é? E aí, Paulo Marcelo, qual o seu chute pra Marjorie Estiano? Marjorie tem... Vamos lá, ela tá com 37. Um, quase. 38? Marjorie Estiano tá com 39 anos, ano que vem ela 40. Ela entra aí na melhor fase da vida. Muito bem. Subindo mais uns aninhos, hoje também é aniversário dela, outra atriz maravilhosa brasileira, Letícia Sabatella. Letícia... Adoro Letícia Sabatella. Você gosta? Ela tem uns olhos... Ela tem um olhar muito expressivo, né? É diferente. É. Ela se envolviu em diversas polêmicas nos últimos tempos, voltada pra política. É, exatamente. Letícia Sabatella tem 48 anos. E aí, Maurício? 24? Ó, pouquinho, hein? Letícia Sabatella completa hoje uma boa ideia. 51 anos de vida. Eu tô raspando em todas. Tá, tá batendo na trave, Paulo. Eu tô raspando em todas. E por último, o nosso aniversariante vivo, né? Porque depois temos um aniversário póstumo. É ele, o humorista, ator brasileiro, Tom Cavalcante. Tom Cavalcante? Faz aniversário? Hoje é aniversário dele. Bom, vou parabenizar ele aqui. Parabéns, Tom. Se tiver festa, chama a nós. E aí, Mauau? Quantos anos Tom Cavalcante? 24. É sempre o palpite certeiro, mas nunca acerta. E aí, Paulo? Tom Cavalcante? Tom Cavalcante tem 61 anos. Ufa, raspou. Cara, eu raspo em todas. Hoje, Tom Cavalcante completa 60 anos de idade. 60 anos. Meia década, mais 10 anos. 60 anos. Você achou que ele era mais velho, Mauau? Credo, que maldade. Não é dessa leva aí. É um cara muito bacana, hein? Hoje também seria aniversário dela, Gracinha. Apresentadora maravilhosa brasileira, Hebe Camargo. Ela que faleceu no dia 29 de setembro de 2012, aos 83 anos. E deixou também o seu legado. E uma casa fechada lá em São Paulo, inclusive, né? É. Parabéns pra Hebe, onde quer que você esteja, Hebe. Hoje, uma pessoa que merecia fazer aniversário no Dia da Mulher, né? Hebe Camargo. Hoje é aniversário da Maria Carolina também, a criadora das nossas artes aí, dos nossos convidados. Amanhã é aniversário dos maiores atores, humoristas desse país. Quem? Meu grande amigo, irmão Paulo Pioli. Falou que não vai estar em posse amanhã, mandou aqui, ó. Então pronto, a gente te manda um parabéns hoje, Paulo Pioli. Um abraço pra você. Grande Paulo Pioli. Esse é ponta firme, o grande PP. Paulo Pioli, esse é orgulho, hein? Parabéns pro Paulo. É, grande amigo. Como é isso? Vamos aproveitar que a gente tá falando do Paulo? Deixa eu falar da Yara, irmã do Paulo. A Yara, irmã do Paulo Pioli? Opa, e lá da Ideal Embalagem. Ah, a Yara, irmã do Paulo. A Yara, irmã do Paulo. E lá você encontra uma variedade imensa de produtos pra facilitar o seu dia a dia. São diversas opções de produtos de limpeza, higiene, além dos descartáveis pra sua festa, aquela festa dos sonhos que você tá pensando em organizar. Pois é, corre lá na Ideal Embalagens, que tem muita coisa pra te ajudar a colocar essa festa em prática. Tudo com muita qualidade e com preço bem pequenininho. Tá com o celular na mão? Aproveita pra conferir o Instagram arroba Ideal Embalagens e Festas. Já clica lá pra seguir, fica por dentro de todos os produtos. É uma loja completíssima que fica ali na rua Correia Neto 566, bem aqui no Centro de Poços. E tem o WhatsApp também que você pode pedir, fazer seu pedido todinho ali pelo WhatsApp, 3414-4667. 3414-4667. que você vai se surpreender com tantas opções lá na Ideal Embalagens, variedade e preço baixo. Andam juntos. Andam juntos, com certeza. Laura, tá assinada? Que bagunça nós fizemos essa abertura, hein? Ah, mas deu bom. Deu bom. Bora de Intervention. Daqui a pouco a gente apresenta pra você aí do outro lado as opções do batalho desse Dia Internacional da Mulher. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Manhã Show Band FM. A sua rádio do seu jeito. Feliz dia das mulheres. Ai, que delícia. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher e a gente vai presentear você que vai participar do Batalha. Nós vamos anunciar o Batalha já, já. Com uma cesta maravilhosa de doces batana pra animar e adoçar ainda mais o seu dia. Mulher Maravilhosa. Meu, muito bom aquele doce, hein? Nossa. A Dani, lá do Produtos Batana, tá sempre aqui com a gente. Aquele beijo pra você, Dani, e todo o pessoal lá do Produtos Batana. Antes da gente mostrar as músicas do Batalha, deixa eu contar que a família da Casa do Arte também homenageia o Dia da Mulher o mês todo com espaços maravilhosos pra você, mulher. Casa do Arte é a sua casa da construção. E vai deixar o seu banheiro ainda mais bonito com o kit turim, que vem com um gabinete de 55 centímetros, madeirado, com pia, espelheira, R$ 259,90 à vista, ou R$ 294,90 em até 12 vezes. Na Casa do Arte você encontra tudo o que precisa pra sua obra, da base ao acabamento, diversos itens pra sua casa, tudo com o melhor preço, parcelamento em até 12 vezes nos cartões. Você ainda pode pedir tudo aí do conforto da sua casa pelo orçamento... Eu pedi um orçamento pelo WhatsApp 984016792. Vou fazer uma visita ali na loja, Paula, que fica na Marechal Deodoro 457. Tem o estacionamento próprio ali na Francisco Salles. Tem telefone pra você falar na Casa do Arte também, 3722-2801, 3722-2103. Casa do Arte, a sua casa da construção. Muito bem. Vamos entrar em discórdia aqui hoje, Paulo Arcelo? Vamos subir no ringue? Vamos, bora, bora. Então vamos lá, terça-feira, gente, é dia de batalha. Pra vai apanhar aqui ao vivo, né? Ó o tomado, tá encantado. Vamos lá, então, apresentar as duas músicas do Batalha Musical de hoje, esse Dia Internacional da Mulher. A gente escolheu, claro, músicas de mulheres brasileiras, de cantoras maravilhosas desse Brasil de, meu Deus. Então vamos lá. Primeira opção é sempre a minha, Paulo Marcelo, porque eu sou mulher. As mulheres têm a... Vocês mandam, vocês mandam. Adianteira. Vocês mandam. Bora lá, então, Mau Mau. Ai, que delícia. Adoro ela, hein? Veja eu. Música da maravilhosa Marisa Monte. Ela é top. 1991. Música composta pela própria Marisa Monte, junto com o Arnaldo Antunes e Arthur Lincey. É uma das mais conhecidas da Marisa Monte, hein? Essa música casa com a voz dela, né? Perfeita. Marisa Monte, ela é maravilhosa, né? Beijo eu, beijo eu. Ai. Essa música é boa pra você, mulher, hoje pedir aquele beijinho especial. Mas eu também tive minha opção. Paulo Marcelo também tá aí no ringue e tá batalhando com uma música maravilhosa. Toma essa. Vai lá, Mau Mau. Paula Toller e Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Cara, a Paula Toller. Chata, hein? Chata. Ela é... Ela é malinha. Ela é malinha, né? Mas ela é chata, né, gente? Mas vai. Vou falar uma coisa, hein? Sabe que uma vez eu fiquei sabendo de um show da Paula Toller? Vai, deixa eu tocar a música. Vamos sair do estúdio e deixar ele sozinho? Ele tá perecendo, né? Ele tá perecendo. Todo mundo já sabe que música é essa, gente. Vem. Agora fala isso, cartão. Você não é esse cartão? No dia do Maurício, a gente queria uma batalha só pra ele. Ah, ele já fez a gente fazer uma batalha só do Daniel. Já deu, já. É, tá precisando. Pode ser. Pode ser. Gente, é isso. Vocês votam pelo 359-997-95825. Música 1, música da Laura, Marisa Monte, Beija Eu. Música 2, música do Paulo, Kid Abelha. Fazer amor de madrugada, em cima da cama, embaixo da escada. Foi bom demais, hein? Ô, Laura, conta aí a história da Paula Toller que você falou. O que aconteceu? Paula Toller parou um show porque as pessoas estavam tirando foto dela. Ela interrompeu o show. Ela mandou a banda toda parar. Fala, para tudo. Agora vocês tiram todas as fotos que vocês quiserem. Porque depois eu vou começar a cantar e eu não quero ver mais ninguém tirando foto. Ela fez isso? Fez. É uma chata. Mas ela pode. É uma chata. Ela é linda, né, gente? Ela passa em cima. Linda, tem uma voz maravilhosa. Eu também já fui no show dela. Eu também já fui. Ela tem uma presença de palco impressionante. Ai, saudade, anos 80, inclusive, né? A Paula Toller já tocou aqui em Poços. Já? Já. Foi aqui que eu fui no show, inclusive. Foi aqui também. Você estava naquele show? Estava, Paula Toller. Eu estava naquele show também. Estávamos naquele show, então. Estávamos. Ela estava ali com um belo vestido, inclusive. Linda ela. Como sempre, né? Mas ela é muito talentosa. Mas ela é uma estrela. Tem uma voz maravilhosa. E as músicas do Kid de Abelha, gente, memoráveis, né? Aliás, quem viveu anos 80, ouviu as músicas dos anos 80, viveu, né? Você sabe que a Paula Toller é aquele tipo de... Ela é uma artista, né? Uma cantora. Eu paro para ver ela falar quando ela está em uma entrevista. Ela quase não dá entrevista ultimamente, né? Só vê ela tretar, né? Ela realmente chama atenção, né? Ela tem uma beleza diferente. Ai, meu Deus. E ela realmente chama atenção, né? Ela é polêmica. Gente, o nosso WhatsApp está bombando. Inclusive, acabei de receber uma foto aqui da cesta lá de produtos batana, dos doces batana. Meu pai, eu não queria eu ganhar essa cesta, gente. Que que é isso? Quem sabe você não ganha essa cesta, Laura Tassonari. Vamos lá passar aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Band. Feliz dia das sobrecarregadas. Somos nós. Beijo aí. Beijo, Gabi. Maravilhosa. Feliz dia para vocês, mulheres. Oi, queria participar do sorteio da cesta. A Neuza já está participando, hein? Oi, boa. Bom dia, Band. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. É o Léo. Leonardo Marcondes. Bom dia para você. Grande, Léo. Cláudia Vaz, do Jardim Country Club. Laura, feliz dia das mulheres para você também. Cláudia, aquele beijo para você e todas as mulheres. Lourdes Teixeira, quero ganhar essa cesta. Está concorrendo, Lourdes. Bom dia, Band. Um abraço, quero ganhar essa cesta para a minha esposa. Manda um abraço para ela, Jéssica. Beijo para você, Jéssica, do seu marido, Júlio. Ai, que chique, né, gente? Feliz dia, mulherada. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. É a Márcia Azevedo. Parabéns para todas nós. Grande, Márcia. Um bom dia. Feliz dia para nós, não só hoje, mas todos os dias, pois somos maravilhosas. Toca Ela ou Ela, do Zaneta e Cristiano. Aí, Maurício, pedido para você. Deixa eu ver quem pediu essa música. Que foi a Alessandra Azevedo. Beijo, Ale. Ô, gente, vocês podem já votar. Tem tanta mensagem chegando aqui que, olha, eu estou perdidinha, viu? Pode votar no Batalha também, por favor, hein? Para a gente escolher a música que você vai ouvir inteiríssima. Quem será que vai ganhar? No final desse programa. Você tem levado a melhor sobre o Grande Gutupá? Estamos empatados, eu acredito, neste momento. Vocês estão empatados? Estamos empatados. Como é a minha primeira e única batalha aqui, ao seu lado, eu pretendo ganhar ela. Tem terça-feira que vem também. Ah, é terça, eu vou estar aqui ainda, é verdade. A gente faz uma batalha final com você. Boa. 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 Mas, olha, eu acho que eu não vou ganhar, não. A tua opção com Marisa Monte, ela é top. Mas, à toa, com o Kid de Abelha é uma delícia também. Música animada. Mas eu acho que você merece ganhar hoje. Por quê? Paulo, para de fazer propaganda para mim. É seu dia. Ai, que horror. É seu dia, Laura Tassinari. Eu acho que você merece ganhar. É o dia todo, é dia, gente. Votem na Laura. Votem na Laura. Votem na Laura. Ai, gente, tá virando o jogo da discórdia do Big Brother Brasil, hein? Pau quebrou ontem, de novo. De novo? De novo, gente. Mas de baixo apareceu um programa do Ratinho, esse negócio. Colou, as expectativas foram altíssimas, né? Para a dinâmica. A dinâmica... A Jade Picon disse que o Arthur... A Jade... Eu estava conversando com Letícia aqui no nosso jornalismo. Letícia disse que talvez Jade saia com rejeição. Por conta desse ranço que ela pegou do Arthur, que ninguém sabe de onde veio, mas para onde vai, a gente já sabe. É para o fim da Jade Picon, porque o pessoal acabou ali aderindo ao Arthur Aguiar, né? Ele já foi para o Paredão várias vezes, já voltou. Jade, pode ser que hoje seja a sua última noite no Big Brother Brasil. Será? Não sei. Hoje é noite de Paredão. É, ela falou que o Arthur é incoerente, eles relembraram ali situações do passado, trocaram acusações sobre estratégias, sobre atitudes, e pau quebra toda vez que os dois começam a conversar, né? Então eles não combinam mesmo. É, o Arthur também falou que a Jade é incoerente, ela se defendeu, disse que hoje eles vão ter uma resposta. Eles dois estão no Paredão junto com a Gessilane, que eu acredito que é ela que vai sair, né? A Gessilane disse que o Eliezer é incoerente, e aí foi aquela treta. O Eliezer disse que o Lucas é incoerente, expõe as justificativas, os dois batem boca. Rolou treta assim para mais de metro ontem. Deus mio. Inclusive, rolou um fim de relacionamento também, né? O Gustavo e a Laís continuaram o papo lá na varanda da casa sobre a formação do Paredão. A Laís justifica aí o apoio aos confinados do quarto Lollipop, e não ter votado no Eliezer numa tentativa de tirar o Gustavo do Paredão, né? Diz que eles já estão há sete semanas convivendo um com o outro, criaram uma união muito grande com algumas pessoas. E aí ele fala assim, respeito, admiro, mas eu falei na minha entrevista que eu não tô indo pra fazer amigo, amigo eu tenho fora, se eu fizer amigo, ótimo, mas meu foco não é esse, meu foco é ganhar. Ela tá lá pra ganhar. É, aí ele ainda fala que as pessoas confundem muito as coisas, colocam um sentimento em cima do jogo, ele falou que não ia colocar, mas que com a Laís era diferente, que ele tava esperando colocar o sentimento acima do jogo e viu que isso ia magoá-lo, então que ele preferia voltar pro raciocínio que ele tinha antes, não colocar o sentimento sobre o jogo em momento algum. Uhum. Aí a Laís perguntou, você prefere que a gente não continue junto? E aí ele respondeu que no momento a melhor coisa é a gente se afastar, porque eu sei que eu vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Eita. Se eu esperar algo de você, você não pode me dar por motivos, e eu entendo, mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de volta, eu vou ficar magoado. O carinho por você sempre vai existir. Pois é. Né? E aqui a gente segue feliz, cada um na sua. Cara, a verdade é uma só. Uma pessoa dá adeus hoje ao Big Brother. Uma pessoa hoje vai deixar a casa do Big Brother, a casa mais vigiada do Brasil, segundo a própria Globo. Sim, aí é mesmo, né? É, tá todo mundo de olho no que tá acontecendo lá, né? Se você não tá assistindo, você tá acompanhando de um jeito ou de outro aí pelas notícias, pelo manhã show. Não é verdade? Não é. Mas é bom demais. Big Brother tá... Agora, eu acho que quem vai ganhar o Big Brother é o Neto Silvio Santos. Que já saiu, inclusive, o Marcelo. Eu tô falando pra zoar. Ai, meu Deus do céu. É que toda vez eu aposto, eu apostava no Fiuk na edição passada. Olha, você apostar no Fiuk foi um tiro no seu pé, você deu. Cara, eu apostava no Fiuk, meu. Eu achava que o cara ia ganhar o Big Brother. Não vai nunca. E não ganhou. E agora ninguém mais fala no Fiuk, né? Não, graças a Deus, né? O senhor sumiu de novo. Ah, deixa ele quieto. Agora, o Abravanel, ele é mais midiático nesse momento, né? Ah, ele é um cara que sempre teve uma exposição muito maior do que o Fiuk, né? Que música o Fiuk canta, gente? Canta. O Fiuk canta muitas músicas. Caralho e unha. Essa é do pai dele. Bate coração. Essa é do pai dele. O Fiuk não regravou? Não. Regravou? Eu não sei. Eu acho que o Fiuk devia regravar as músicas do Fabio Júnior. Pai, você foi... Você não acha que ele parece com o pai dele? Não. Nada? Não. Eu acho que ele vai ficar igualzinho o pai dele quando ele ficar mais velho. Eu acho que ele parece a Glória Pires, inclusive. Mas a Glória deu a declaração, ó, gente, não é meu filho. Não é meu filho esse trem aí, não tem nada a ver comigo, hein? Aquilo lá foi sacanagem dela, né? Falou assim, não é meu filho. Eu quero deixar claro que ele não é meu filho. Bom demais. Pegou mal aquilo. Não, pegou péssimo, né? Pegou mal aquilo. Tipo, olha, se nem a tua madrasta não tá concordando em ser sua mãe puxiça, meu filho, você tá órfão de tudo. Pelo amor de Deus, aquilo lá foi realmente pegou aquilo. Deve ter causado um mal-estar, porque aquela família parece que passa todo mundo junto, né? Não é aquela família. Mesmo que é um filho com a cabalada ali. É, aquela fiarada. É uma mistureba ali, né? Você não sabe nem quantos são, são três, quatro. Eu imaginava o Fiuk chamando a Glória Pires de mãe, quando criança, mesmo não sendo mãe dele. É, pode ser, né? Não é verdade? É. E a mãe do Fiuk é linda. É, coitada da mãe do Fiuk. Ela é bonita também. Ó, o Fábio Júnior é um cara exigente. Ai, o Fábio Júnior casou com a Patrícia de Sabri, uma das meninas mais fofas de todos os anos 90 ali. Segundo o Maurício, Patrícia de Sabri. De dente de Sabri. Praticamente uma nova integrante do X-Men. De dente de Sabri. Vamos lá na setaneja. Bora lá. Deu a louca no patrão, hein? Ixi, Big Boss tá piradinho com um montão de oferta. Você vai passar ali na Francisco Salles, 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Corre lá. É, a campanha deu a louca no patrão, hein? Pra hoje tem ferro de passar a vapor multilaser, 69,90. Tá barato, hein? Muito barato. 69,90. 69,90. Um ferro a vapor, hein? É, é um a vapor. Daquele que dá aquela passada top de linha. Ah, é pra facilitar, gente. Ninguém aguenta ficar passando roupa sem ferro a vapor. Não mesmo. Casasetaneja.com.br. E compre também pelo site Patrícia de Sabri. Eu tô aqui na internet, você sabe, né, gente? O Google é o melhor amigo do homem. Eu tô aqui relembrando Patrícia de Sabri ou de Sabri, como diz Maurício Beraldo. Patrícia Dente de Sabri. O que você acha? Será que foi a mais feia? Ah, que que é isso, Maurício Beraldo. É que a nossa internet tá naquele ritmo, né, de festa. Eu lembro do primeiro casamento do Fábio Júnior, de Dersi Gonçalves. Olha isso, gente. É verdade. É verdade. Não, mas ela é muito linda. O que que é isso, Maurício Beraldo? Como é que você fala que essa menina não é bonita? Ô, louco. Ela não é a praia do Maurício, né? Vamos cá entre nós, né? Olha que linda. O que que é isso? Você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ele deve estar confundindo. É, eu acho que tá. Quem que é a outra menina, ô? Nós não trabalhamos com especulações, só você já é mais concreto. É, então ou você vem com dados feiais, oficiais, ou então... Ou não dá pra gente tocar... Mary Alexandre é muito bonita também. Mary Alexandre é bonita também, mas... A Mary é parecida até com a Patrícia. Tem estilo da Patrícia. Mas eu gosto mais da Patrícia. A Mary Alexandre é mais da década de 80, né? A Patrícia foi 90. 90, é. É? Vamos passando os anos linda também, mas eu prefiro a Patrícia. Tem foto dela com o Fábio Júnior, inclusive. Mas o Fábio Júnior... Calma, gente. O Fábio Júnior é um cara bonito. Não é, Laura? Você não acha ele bonito? Que que é isso? Você tá falando sério? Tá falando seríssimo. Mary Alexandre casou com o Vavá também, aquele ex-pagodeiro. É um bom gosto, né? E tem foto da Mary Alexandre com o Fiuk. O Fiuk, olha lá. A gente tá vendo aqui. Desentendimento. Eles rolam desentendimento. Depois a gente vai ver essa notícia. Ó, com o Neymar, menino Ney. A Mary sai na fita com a galera, né? Alto nível aí, né? Tá que pop, né? É. Olha lá, e ela junto com o Fábio Júnior. Mas é um casal bonito também, né? É isso, gente. Aqui a focou a carola sopa. Quanto tempo durou o casamento de Mary Alexandre? Quem acertar ganha o passeio no Véu das Noivas, na parte da tarde com o Maurício Benalto. Aqui no jardim, que ele gosta de ficar ali. Maurício chega ali na praça, ele tira o sapato, porque falou que o pé dele tava tudo picado pelos pernilongos. Eu não entendi como é que o pernilongo foi picar o pé dele. O pé do Maurício? Só que ele vai picar e fica o pé, né? O pé do Maurício. Coisa esquisita. Oi, gente. Manhã Show. Band FM. Band FM. Bom dia a todos e parabéns, Laura, pelo Dia das Mulheres. Sucesso sempre. E meu voto hoje vai na música 2 do Paulo. Desculpa, Laura, mesmo sendo o seu dia. Eu quero agradecer aqui o Daniel Gouveia. Isso. Que segue não votando na Laura. Ele segue não votando em mim. É uma coisa assim. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu gostaria muito de entender a dinâmica desses votos do Daniel. Pra mim não entra na minha cabeça. Estamos juntos. Ai, que triste. Mais paciência. Na sequência eu recebo aqui o voto. Bom dia, amigos. Meu voto vai pra Laura. Eu gostaria de deixar aqui registrado o meu respeito. Reverenciar todas as mulheres guerreiras que movem nossa cidade. Boa. Sejam elas em qualquer esfera da sociedade. Um grande abraço pra você, Daniel Ottoni. Votou na minha música, tá melhor ainda, né? Você tá ganhando aí, Laura? Tô. Por pouco, Paulo. Você tá três tentos na minha frente. Tem muito mais voto aqui pra gente conferir. Já, já a gente confere mais. Eu vou ter que chamar a nossa equipe de estatística pra conferir isso aí. A equipe de estatística e inteligência. O Maurício tá tossindo. Ele deixou um pulmão na máscara agora. Gente, o Maurício, eu queria também fazer um desabafo, sabe? Não tá fácil viver aqui com o Maurício. A gente tem que ficar falando o tempo todo aqui de máscara. Chega uma hora que a gente tá sufocado. Nós já tivemos Covid. Já estamos vacinados. Meu braço, inclusive, tá despregando do corpo. Porque ontem eu tomei a terceira dose da vacina. E ele tá aí enchendo o saco, gente. Errou! Errou, múmia! Laura, como foi pra você a terceira dose da vacina? Explica. Qual foi a sensação? Adorei. Tá dolorido meu braço, mas a gente segue vivos, né? Pode crer. Não é não? É assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Opa, antes da gente partir aí pra mostrar de novo as nossas músicas do Batalha. Antes da gente fazer giro. Eu vou falar lá do VN Autosserviço. As melhores ofertas com os melhores preços lá do VN. Olha só. Bacalhau norueguês, site Calipre 16, por R$ 20,49,90 o quilo. Tem cerveja Brama Shopping, 550 ml, R$ 3,99. Leite condensado moça integral, 395 gramas, R$ 5,49. Patinho bovino Santa Lúcia, R$ 34,90 o quilo. O quilo da mussarela, Miller, peça ou pedaço R$ 24,90 e o sabonete Luxo, 85 gramas, sai por R$ 1,39. Ofertas válidas até o dia 13 ou enquanto durarem os estoques. O horário de funcionamento do VN é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. Aos domingos, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Avenida João Pinheiro, 2345. E tem também as redes sociais, arroba VN Autosserviço. Lá você fica por dentro dessa, de outras ofertas e das novidades do VN. Preço baixo, é lá. Boa dia, cala o vinhão. Bota aí, é. Vamos mostrar as nossas músicas do Batalha? Boa. Pra você votar hoje, terça-feira, dia de batalha, dia internacional da mulher. O primeiro round do Laura Tassinari. Por enquanto, a gente tá meio aqui na disputa super acirrada. Tá pau a pau. Mas eu vou perder, hein? Não é nada. Eu vou perder. Vamos lá então, mostrar pra você as duas músicas que estão ringueando hoje. Tem a minha música. Marisa Monti, beija eu. Beija eu, beija eu, beija eu. E tem também a música do Paulo Marcelo. É ela. Paula Toller do Kid Ameida. Olha só, contando tudo aqui. Olha lá, tudo. Contando tudo aqui. Quem é a melhor? Qual é a melhor? Perfeito. Bota aí no final do programa a música mais tocada. A música mais pedida, aliás, né? Vai ser tocada inteirinha. E você que tá participando, tá concorrendo a uma cesta de produtos Batana deliciosa. Muito bem, muito bem. Valeu pra ver um passeio de caiaque com Maurício Beraldo do Rio Parto. Meu Deus. Passeio de caiaque com Maurício. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer um giro de notícias? Vamos. Vamos. Band Notícias. Vamos atualizar a situação lá de Rússia, Ucrânia, Kiev e mais quatro cidades. Tem um cessar-fogo anunciado. A Rússia abriu os corredores humanitários pra que os civis possam deixar Kiev e outras quatro cidades ucranianas. Cheryiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Mariupol, né? Mariupol? Mariupol, é. Mas tinha que ser Paul, né? É. Informou a agência de notícias Interfax citando o Ministério da Defesa russo ontem. Não, hoje, terça-feira. O governo da Ucrânia confirmou essa informação. O Ministério da Defesa acrescentou que as forças russas entraram em um regime silencioso e cessaram fogo nessas regiões. Os comboios, segundo a agência de notícias, serão compostos por ônibus e veículos particulares, mas os destinos não foram informados. Deve ir pra Polônia ali, né? Eu acredito que eles vão, assim, pra onde estiver mais próximo, né? É. Agora, não dá pra acreditar muito, né? Porque no final de semana isso aconteceu e ele cessou fogo ali por poucas horas e depois começou de novo os ataques. Ontem, muitos ucranianos passaram por esse corredor e sofreram agressões. Então, não dá pra confiar muito no que o Putin tá prometendo ultimamente, né? Ele não tá cumprindo com o que ele prometeu. E o Zelensky, ele tá lá em Kiev ainda, né? O presidente da Ucrânia. Ele gravou um vídeo pra mostrar que tá em Kiev. Ele diz que é segunda-feira à noite. Dizem que segundas são difíceis. Tem uma guerra no meu país. Todo dia é segunda agora, disse ele, antes de se sentar na mesa. Ele divulgou o vídeo no seu canal do Telegram na noite de ontem. Mostrou que ele tá no seu gabinete em Kiev, né? Ele disse que fica em Kiev, que não está... Falou até a rua, Bancova. Não estou me escondendo, não tenho medo de ninguém. Houve um acordo sobre os corredores humanitários. Funcionou? Em seu lugar, houve tanques russos, lança-foguetes, minas russas, disse o líder ucraniano. Hoje, terça-feira, ele apareceu em outro vídeo nas ruas de Kiev, em frente a barricadas, e compara a primavera com a guerra, né? Diz que a primavera é dura. Uma mulher e duas crianças morreram no domingo em um ataque de um morteiro russo. Foram atingidas em uma rota de fuga que os moradores de Irpin, a noroeste de Kiev, estavam usando pra poder escapar do avanço das tropas russas, né? Ontem, segunda, aconteceu a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. O porta-voz da delegação ucraniana disse que houve uma pequena e positiva melhora na organização dos corredores humanitários. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças entraram em um regime silencioso. Hoje, com isso, os cidadãos ucranianos começaram a ser evacuados. O primeiro comboio saiu da cidade de Sumy. E acho que a gente espera, assim, não que eles sejam evacuados, mas que a Rússia vire as costas e volte pro lugar deles e acabe com tudo isso, né, Paulo? É o que a gente espera, né? Mas tá muito difícil isso acontecer, né? Ontem, a Globo News fez uma matéria especial falando dos últimos ataques que a Rússia fez a outros países, porque é claro que isso da Ucrânia tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Hoje é o 12º dia de ataque. Pois é. Mas o Putin, ele é nacionalista e ele não costuma desistir dessas linhas de ataque. Ontem, o Putin, pra quem não sabe, ele era um representante, como se fosse um presidente, das artes marciais no mundo, como se fosse um líder. E ele é oitavo dan, ele é faixa preta oitavo dan. Você tem uma ideia do nível dele em artes marciais. E ele foi expulso ontem. Ele perdeu todos os graus que ele conseguiu galgar, né, em toda a vida. Então ele tá sendo político de todas as formas. O Putin não vai parar. Ele não é o perfil dele. Ele quer conquistar a Ucrânia e ele não vai parar. Não sei onde que vai terminar isso, Laura. É complicado. Fizeram um estudo baseado em dados de 170 países que medem a inclusão das mulheres, acesso à justiça, à segurança. Obviamente, né, pra lançar aí os melhores e os piores países pra você ser mulher, nesses quesitos. Os países nórdicos, obviamente, estão no topo do ranking. A gente tem aí Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca, entre os quatro primeiros, né, e seguindo aí Luxemburgo, Suíça, Suécia, Áustria, Reino Unido e Holanda. Top 4 formado por países nórdicos. O relatório reforça que essas posições estão associadas, obviamente, a políticas públicas progressistas, né, grandes conquistas nas frentes de inclusão e justiça podem ser atribuídas às políticas públicas que promovem o modelo de dupla renda. Nos países nórdicos, a diferença de gênero na participação da força de trabalho são muito pequenas e também garantem a licença parental pra mães e pais, garantem os pesquisadores. Os 10 piores países pra você ser mulher, obviamente, Afeganistão em primeiro lugar, a Síria em segundo e Emen em terceiro, seguido pelo Paquistão em quarto, depois Iraque, Sudão do Sul, Chad, República Democrática do Congo, Sudão e Serra Leoa. Todos esses aí são os países mais pobres, né? As mulheres, em média, não concluíram mais do que a escola primária. Pelo menos 16% das mulheres sofreram violência nas mãos de seus parceiros íntimos no ano passado e não mais de uma mulher em cada três tem acesso à sua própria conta bancária. Que isso! Deprimente, né, gente? Dá pra acreditar nisso, Rolanda? E aí você vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo. Então, assim, a gente vive no paraíso, querendo ou não, né? As mulheres brasileiras estão no paraíso, né? Você tem liberdade de sair na rua, você tem acesso ao seu salário, você pode trabalhar, você pode dirigir, você pode estudar, você pode optar quantos filhos você quer ter, se você quer ou não ter filhos. Você pode xingar, por exemplo, o Maurício agora. Pode! Pode xingar o Maurício. Pode xingar, né? Na verdade. Eu não vou fazer porque é um vovô, né? Eu não vou aqui me colocar em xeque, né, gente? E, ó, Laura, o Brasil tem boas políticas públicas voltadas. O Brasil tá na posição de número 80. 80. Como um bom país para ser mulher neste momento. Mas eu acho que perto desses outros aí que vivem em situação de guerra e onde as mulheres são completamente reprimidas, eu acho que a gente ainda tá no paraíso, sabe? Qual que é o primeiro aí do ranking? Dos melhores? Dos melhores? Noruega. A Noruega é o primeiro. Noruega em primeiríssimo lugar. Muito bem. Aí segue os outros países, né? Islândia, Finlândia. Suíça, né? Dinamarca. Lugares que você vê que os salários são bem equiparados. Os direitos e os deveres também são iguais, viu, gente? Com certeza. Vamos falar de Covid aqui no Brasil? O país registrou, nessa segunda, 211 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 652.418 óbitos. Roraima e Tocantins não registraram mortes. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou em 425, abaixo da marca de 500, pelo quinto dia seguido e tá no menor patamar desde o dia 27 de janeiro, quando foi 417. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 48% e indica a tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Vale lembrar que nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes pela doença. Caramba! Muito bom, né? Tá melhorando cada dia mais. Ai, já já a gente vai falar de postos, gente. Graças a Deus. Tivemos um dado, temos um dado pra passar muito bacana pra vocês daqui a pouco, depois do comercial. Mas antes tem um recadinho muito bacana da DePasqual pra você. Boa! E é sobre metas, hein? Já revisou suas metas pra 2022? A gente tem que revisar todo santo dia, gente. É, todo dia, quando diz a Laura. Gente, a segurança, a economia e revisar o seu carro na DePasqual é tudo de bom, hein? Passa na DePasqual e faça uma revisão de segurança gratuita. Lá eles revisam mais de 40 itens do seu carro e trocam somente o necessário. Isso é muito bom. Eu sou cliente da DePasqual e é dessa forma mesmo que as coisas acontecem lá, viu, Laura? Porque senão, principalmente quando eles percebem que a pessoa não entende muito de carro, tem gente que se aproveita, viu? Exatamente. Lá na DePasqual você encontra os melhores preços em pneus Goodyear, amortecedores, baterias, lubrificantes. Show! Além de contar com profissionais certificados garantindo qualidade e segurança pro seu veículo. É isso. A DePasqual fica no Ajão Pinheiro, número 500. Você pode agendar o horário no 2107-1500. 2107-1500. E continue revisando tudo aquilo que te faz bem. DePasqual, revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bora de intervalo? Até já. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Agora, ó. Votem na Laura. Que horror. Eu peço que votem na Laura. Para com isso, Paulo. Se ela perder, ela vai me surrar depois aqui. Nossa senhora. Votem na Laura, pelo amor de Deus, hein? Ô, gente, vamos falar do batalha, então? E aí, claro, de novo e sempre lembrar você aí que tá rolando batalha musical com duas cantoras maravilhosas da música brasileira. Muito bem. Vamos lá pra você participar. 359-997-95825. Valendo pra você que manda a mensagem. Uma cesta de produtos batana pra adoçar o seu dia da mulher. Música 1. A minha música. Ela, Marisa Monte. Beija aí. Pode votar em mim também. Não vota na Laura. Deixa que eu seja eu. E aceita o que seja eu. Tá? Ele nem toca a minha música direito. Você tá vendo, né? Tô vendo. E tem também a escolha de Paulo Marcelo, Kid Abelha, na voz aí da Paula Toller. Olá, Alô, Alô. Todo mundo. Realmente você tá tocando mais a minha do que a sua. Tá, claro que tá. Ele me prejudica. Ele e o Daniel Gouveia são duas pessoas que me prejudicam nesse programa. Façam como o Daniel Gouveia. Mostrem em mim. Que horror. Vamos lá, vamos ler algumas participações aqui pra você que tá mandando mensagem no nosso WhatsApp. Mas o que é isso, gente? Ah, tá aqui, ó. Bom dia, Bandos. Feliz Dia das Mulheres pra todas nós. Vou votar na música da Laura hoje. Beijos. Beijo, Vanessa. Vote. Bom dia, Laura e Paula e Mau Mau. Laura, me desculpe, mas vivi os anos 80. Ai, que saudade. Vou votar na Paula Toller. Eita, Paulinha. Beijo pra nós. Deixa eu ver quem mandou. Nils Angela mandou aquela mensagem e aquele voto pra você, Paula Marcelo. Um abraço ao AutoClapper também acompanhando a gente. A Maria tá aqui. Bom dia pra vocês. Feliz Dia da Mulher pra todas as mulheres. Beijo pra você, Maria, mulher guerreira. Quanto à batalha, quero Marisa Monte. E o de... 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 Bom dia, povo lindo. Ó, o nosso dia. Muita alegria e muita saúde, porque a mulher dá conta do restaurante. Não entendi muito bem isso, mas meu voto é da linda Laura. É o Cris, motorista de aplicativo. Beijo a eu, beijo a eu, beijo a eu, beijo a eu. Bom dia, amigos da Band. Hoje essa batalha é as duas. Quero ganhar esse brinco pra dar pra minha namorada. Valeu, Reginaldo Ezequiel. Botou nas duas. Brincadeira um trem desse, não? Bom dia, eu fico com a música de Paulo Marcelo. Obrigado. Agora a gente tem uma mensagem que é a Josi chegando junto. Olha lá ela, ó. Olha a Josi. Bom dia, Laura. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, um outro. Bom dia. Bota a voz aí, né? Vai falar rápido, hein? Peraí, gente. Peraí, peraí. Botou a mulher com a voz de parto. Isso não vale. Não, é que tem uns áudios aqui que tem que ouvir acelerado mesmo. Sabe aquela voz de parto que tá dispersando? Vamos lá, de novo. Bom dia, Laura. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, Mau Mau. Tudo bem com vocês, meus amores. Bem. Josiane na área pra participar dessa batalha aí. Laurinha, oxa vida, hein? A cachorrada tá até latindo aqui atrás, ó. Eu vou ficar com a música número dois dessa vez, hein? Vou falar a verdade. Não tem, né? A primeira música é boa, mas eu fico com a número dois, tá bom? Beijo, meus amores. Duas, hein? Olha, eu vou fazer até um minuto em silêncio aqui. Essa galera não tá computando os meus votos ali. Acabei de pôr aqui, ó. Inclusive, tá chegando mais um aqui pra você, a Josiane de Botelhos. Meu voto é Paula Toller. Josiane, I love you, baby. É. I don't love you. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, Laura? Tô chegando. Votem na Laura. Uhul pra nós, mulheres, sempre beijo. Bom dia, eu voto na música número um, Paloma Amaral, Jardim dos Estados, Feliz Dia das Mulheres. Uhul! Ai, gente, é isso. Adoro receber mensagens. Podem mandar bastante mensagem. Vamos votar aí nesse batalha. Tá apertadinho aqui. Eu tô um pouquinho só na frente do Paulo. Então, continue votando em Wim pra eu ficar bastante na frente do Paulo. E Laura já ganhou rosas agora pela manhã. Uma rosa, gente. Uma rosa. Para. Não ganhei rosas. É, não é verdade. Vamos no singular. Ganhou rosa. Ganhou um litro d'água também. Esse daqui eu trouxe de casa. Ganhou um voucher. Vai passear de caiaque com o Maurício Beraldo hoje. Não vou! Não vou! Não vou! O Rio da João Pinheira aqui, o Rio Passo de Caldas. Mandar de parrete com ele. Maurício ficou com inveja do cervo, que foi localizado. Vocês vão ter um passeio aqui no Rio Passo de Caldas, de caiaque. Meda. Com direito a contato com as capivaras e o cervo. Maravilhoso. Pegar carrapato estrela. Isso, isso. Muito bom, né? Inclusive o pé do Maurício foi picado por um carrapato estrela lá dentro dos passeios. Ô, Paulo, vamos falar da ótica contato. Enquanto eu vou preparando o giro local aqui. Prepara aí, porque a ótica contato tá mais é que preparada pra te atender, viu? A campanha Lentes em Dobro tá fazendo um sucesso danado nas compras. Você pode parcelar no boleto, no cartão de crédito, no cartão da loja. Não deixa passar em branco, não. Porque a promoção Lentes em Dobro tá um sucesso danado na ótica contato. Sabe onde fica, né? Francisco Salles, 256. O telefone é o 3721-5043. 3721-5043. Ótica contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Beijo, meninas. Feliz dia para as mulheres aí, para as meninas da ótica contato. Feliz dia para todas nós, para todas vocês. Bora de giro local, Mau Mau. A Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas vai homenagear 150 mulheres ligadas à arte e à cultura do município pra celebrar o Dia Internacional da Mulher. A exposição virtual Mulheres Criativas reúne 300 fotos, duas por homenageada, de mulheres artistas, agentes culturais, produtoras e trabalhadoras da cultura no município, mas mais diversas áreas. Eu não fui convidada para fazer parte dessa exposição. Você não foi, Laura Personari? A exposição virtual Mulheres Criativas é uma iniciativa das estagiárias de publicidade da Secult, Pâmela Frison e Lavínia do Vale, em referência ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que tem por objetivo divulgar e valorizar o trabalho das mulheres na cadeia produtiva da cultura do município. Outra coisa bacana também, olha o Jardim Botânico de Poços, que fica lá no Parque Véu das Noivas, será reaberto para visitação a partir de hoje. As atividades haviam sido suspensas no dia 18 de março de 2020, devido à pandemia de Covid. As atividades de uso público ocorrem de terça a domingo, das 9 às 14h30, seguindo aí a retomada gradativa das atividades. As atividades podem ser realizadas, no máximo, 5 visitas monitoradas por dia. Obrigada, Rogério! Olha o chefe veio dar parabéns aqui hoje, Dia das Mulheres, olha que delícia! Podem ser realizadas, no máximo, 5 visitas monitoradas por dia, com um grupo limite de 15 pessoas em cada uma e a duração é de uma hora. Não é necessário o agendamento prévio. Cada grupo vai ser definido pela ordem de chegada dos visitantes, a visitação às estufas será realizada apenas durante as visitas monitoradas. Legal, é legal voltar, é um cartão postal da cidade, poucas pessoas conhecem. Confesso que eu não conheço, Taíra. Não, vale muito a pena passar por lá, é um lugar realmente que tem uma estrutura legal, até para pesquisa, viu, Laura, para conhecimento de todos. Esse local tem estrutura, tem duas suítes, recebe pesquisador, verdade! Sério? Sério, tem duas suítes, eu estive gravando lá uma vez. O projeto arquitetônico é lindo, é lindo o prédio, eu não sei como que está a situação do prédio hoje. Eu não sei como que está a situação do prédio, mas é de frente para a Serra de São Domingos, ali no Véu das Noivas. É um lugar, assim, maravilhoso. Que show, vou conhecer! O município poderia, inclusive, usar mais o nome Jardim Botânico, no Rio é muito famoso, né? Nossa, e é lindo, hein? É lindo, é lindo. E ali também é lindo. E é um local que serve como fonte de pesquisa também, né? Para quem está fazendo mestrado, doutorado e tudo aí vai. É, para as escolas e instituições de ensino, a pesquisa e pesquisa serão realizadas às terças e quartas-feiras, a partir do dia 5 de abril. Nesses casos, o agendamento vai acontecer a partir do dia 28 de março, né? Durante a visita, é possível conhecer os atrativos do Jardim Botânico, tem a estufa de visitação, tem a estufa dos bonsais, o canteiro das plantas medicinais, a Casa da Cultura Caipira, o arboreto, meliponário e o DEC, que permite aí a contemplação da paisagem e da reprodução do ambiente de área de proteção ambiental da Pedra Branca. Muito bacana! Muito bem, senhoras e senhores! Mais uma boa notícia, gente! A Prefeitura de Poços informou ontem que não tem moradores locais com Covid-19 internados em leitos de UTI. Por outro lado, o painel Covid-19 informou que foram registradas quatro mortes por Covid desde sábado. As vítimas foram um morador local de 59 e três moradores de outros municípios. Um de 76 anos de Cabo Verde, um de 49 de Passos e um de 60 de Andradas. Ainda tem seis pacientes de outras cidades internados nos leitos de UTI aqui em Poços. A média móvel de mortes, que considera apenas os casos locais, subiu para 0,43. Foram mais 37 testes positivos. A média móvel de casos confirmados caiu para 30,29. E o número de pacientes em acompanhamento caiu para 1.634. Mas, mesmo assim, é muita gente ainda com Covid aqui em Poços de Caldas em isolamento domiciliar. Muito bem! Por isso, a gente fala da vacinação que segue, nessa terça-feira, a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para todas as pessoas a partir dos 18 anos que receberam a segunda dose da vacina até o dia 8 de novembro e, portanto, já atingiram o intervalo de quatro meses. Continua a imunização para adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17, que já atingiram o intervalo de semanas após receber a segunda dose do imunizante. A vacinação desse público, especificamente os adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos, acontece na sala de vacina da Urca, com acesso pela João Pinheiro, das 8 às 17 horas, sendo obrigatório a apresentação de um laudo atualizado que comprove a comorbidade. Tem a aplicação de terceira dose também para os demais públicos em todos os postos de vacinação da Covid-19 nos bairros, das 8 às 13 horas, e na sala de vacina da Urca, das 8 às 17 horas, com acesso ali pela Avenida João Pinheiro. Continua hoje também a aplicação da segunda dose do imunizante do laboratório Pfizer para pessoas acima de 12 anos na sala de vacinas da Urca, com acesso pela Rua Amazonas, das 8 às 17 horas. Segunda dose também da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos, que receberam a primeira dose do laboratório Coronavac até o dia 7 de fevereiro, lá na sala de vacina da Urca, das 8 às 17 horas, e também nas salas de vacina dos bairros, das 8 às 13 horas. A vacinação infantil segue hoje também em postos. A aplicação do imunizante para crianças de 5 anos acontece somente na sala de vacinas da Urca, com acesso pela porta lateral, das 8 às 17 horas. O imunizante para crianças de 6 a 11 anos está disponível na sala de vacinação contra a Covid-19 nos bairros também, das 8 às 13 horas. Lembrando que as crianças precisam permanecer no local por 20 minutos para a observação de reações adversas pós-vacinação. Muito bem. Sim, vacinem-se. Wikimusic, Maurício Beraldo. Vamos de Música da Semana. Enquanto isso, você continua participando, continua mandando o seu voto pelo 359-9979-5825. Zé Felipe, Malvada é a Música dessa Semana e você ouve agora. Manhã Show. Band FM. Batem só mais esse bloco para você votar aí na sua música preferida. e ela vai tocar interaça daqui a pouquinho para você que está votando. Paulo Marcelo, não fique balançando a cabeça. O que está acontecendo com você que você está aí meio desiludido? Paulo, estou em uma desavença aqui mesmo. Você está brigando? Estou, estou. Estou na teta? Estou. Não é possível. Estou feia coisa. Vamos relembrar então aí as opções do Batalha de hoje em homenagem a nós, mulheres. Tem a minha música? Não é ela, Marina Monte? Ai, gente, essa música é linda, né, Paula? Eu já, na minha cabeça, já queria até uma cena com ela. O negócio de molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu. Deixa eu, beija eu. E tem também a música de Paula Marcelo. É ela. Paula Toller. Olha, você pegou os meus pés parecidos. Eu também, Marina. Deixa as contas que duvidamos. O quê? O que interessa pra nós é fazer amor. Tá bom, cheira, senão a gente vai espantar os ouvintes, Paulo. Uhul. Você vota pelo 359-99-79-5825. Música da Laura, música do Paulo, Marisa Monte, Paula Toller, Kid Abelha, beija eu. Como você quiser votar, tá aí aberto pra você. Vamos ver aqui mais uns votos que estão chegando agora aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, band. Meu nome é Eder Luiz, sou empreiteiro. Estou todos os dias ligado em vocês. Um grande abraço. Feliz Dia das Mulheres pra minha esposa Flávia. Que eu amo muito. Laura, põe eu no sorteio pra presentear o grande amor da minha vida. E parabéns pelo Dia das Mulheres. Valeu! Oi, Laura e Paulo. Bom dia. Enquete voo de Paulo e Marcelo. Muito obrigado pelo voto. Luciana, lá da Zona Sul. Bom dia, Laura e Paulo. Hoje voto na música do Paulo. Diego Bastos. Ai, meu Deus. Vamos parar de ler esses votos, senão eu vou perder. Bom dia. Voto na música da Laura Franciele Goulart. Feliz Dia das Mulheres pra todas nós. Feliz Dia, amiga. Vamos que vamos. É isso. Pronto, Mau Mau. Depois a gente lê mais uns votinhos aqui. Não, eu tô quase, hein? Tá bem apertada essa batalha. Conto com o seu voto, já que não pude contar mais uma vez com o voto do Daniel Gouveia. O Hugo não tá, mas o ranço do Daniel comigo com as minhas músicas continua, viu? Daniel, muito obrigado aí pela parte que nos toca. Falo em meu nome de Hugo Tupalha nesse momento. Credo. Bom, gente, rolou na cena, né, que chamou muita atenção de uma equipe da Polícia Militar. Foi quando um cachorro caramelo tradicional, ele sim deveria estampar uma nota de algum valor de real. Sim. Porque é o bicho que mais representa a nossa fauna. Sim. É o cachorro caramelo, né, gente? Sim. Essa cena rolou lá na região metropolitana de Curitiba, em Itaperuçu. Olha isso. Quando um cachorro deitou ao lado dos dois suspeitos dele durante uma abordagem policial. Que isso? Olha, o companheiro é companheiro. Esse é parça mesmo. Esse é parça. Ele deu a mãozinha pra algemar ainda, você viu, né? Ele tá ali com as duas batinhas, assim, você que tá acompanhando com imagens pela TV Plan. De acordo com o policial que atendeu a socorrência ao ver os homens sendo revistados com as mãos algemadas no chão, o cão de rua também deitou e encolheu as patas. É muito fofo, né? Diante do comportamento diferente, a equipe decidiu fotografar a cena que viralizou na internet e o policial ainda disse Achei que o cachorro foi bem parceiro dos caras. Foi estranho porque ele não conhecia os dois, mas se compadeceu e deitou do lado dos dois suspeitos. Conforme a PM, as prisões aconteceram porque os suspeitos tentaram fugir ao verem a polícia. O garupa foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o motociclista suspeito foi detido porque pilotava uma moto adulterada. São bem bacanas os dois cidadãos. A moto, a arma e os suspeitos foram levados pra delegacia, né? De Rio Branco do Sul, também na região metropolitana de Curitiba. Quanto ao Caramelo, acho que ele permaneceu ali no local, né? Ele devia ser ali dos arredores. O Caramelo continua lá, fazendo mais amigos pela região. E depois o povo fala que o cachorro é só um cachorro, né? Bem isso. Ó, cachorro, se fosse um gato ali, o gato estaria longe do lugar já, deixando o dono se... Não, e esses caras nem eram donos. O cachorro e o Caramelo se compadeceu dos dois que estavam ali deitados no chão, que nem donos não eram. É muito amigo do homem mesmo, né? Cachorro é cachorro, não adianta. O Olavo faria isso por você? Com certeza, Olavo. Deitaria ao seu lado? Uf, deitaria do meu lado, me arrastaria pra longe, inclusive. Muito bem. Um beijo pro Olavinho. Vamos falar da Cantina da Lenice, tá na hora da fome, tá na hora de você saber o Caramelo da Cantina da Lenice de hoje. Hoje é terça, né, gente? Eu tô aqui bugada já. Terça feroza. Vamos lá, então. Cardápio da Cantina da Lenice, professor Alexandre. Pra hoje tem arroz, feijão, feijão preto, feijão tropeiro, couve, farofa, torresmo, frango empanado na farinha oriental, lombo xadrez, carne de panela ao pomodoro, espaguete alho e óleo, quiabo refogado. Eu amo. Deus mio. Adoro. Batatas fritas, purê de salada, bifê de salada, pudim e doces variados, além daquele Marmitex Fitness que te permite ficar em forma, mas comendo bem. Isso sim, né? Arroz integral, legumes, uma das opções de carne ou omelete, salada e salada de frutas. Você pode almoçar lá na Cantina da Lenice, um ambiente maravilhoso, agradabilíssimo, cheio de gente simpática. Fica na rua João de Paroles 517 no Jardim Country Club ou pode pedir também seu Marmitex pelo WhatsApp 99144 3840 ou pelo 3714 4086. Um abraço pra meninada lá da Cantina da Lenice, beijo mulherada, beijo Lenice, parabéns pelo dia de vocês. Pessoal manda bem demais, hein? Beijo Lenice, Cláudia, as meninas. Gente, acabei de receber uma mensagem do Hugo Tupá. Hum, tamo junto, Helgão. Feliz seu dia, você faz parte das mulheres da minha vida. Ai, meu Deus. Aí sim, hein? Beijo, Hugo. Aí sim, hein? Ai, me saudar de você. Aí sim, hein? E aí, ó, só pra te informar, Daniel Gouveia votou em você, viu? A representada aqui hoje pelo Paulo Marcelo. Ah, é? Ai, que triste. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus. Vamos lá, vamos dar recadinho da ArtPel? Opa, tá na hora. É, a ArtPel tá bombando, hein, gente? Setor de pastas de até 20% de desconto. Olha só, setor de pastas, né, ArtPel? 20%, a pasta sanfonada A4, 2 Divisões, DAC, de R$ 24,90 por R$ 21,90. Muito bom, hein? De R$ 24,90 por R$ 21,90. A pasta catálogo DAC, 50 plásticos, de R$ 21,90 por R$ 16,90. Consulte condições nas lojas da ArtPel, na CIS 674 e na Rio de Janeiro, R$ 121. A CIS 674, Rio de Janeiro, R$ 121. Juninho tá aqui, inclusive, Big Boss. Muito bom. Muito boa, né? Bora de nada, né? Vamos de notícia aqui, gente. Não, peraí, eu acabei, achei que tava muito atrasado. Ô, gente, agora a gente continua fazendo um bloco pet aqui. Bloco pet. É, a gente já falou do cachorro caramelo. E agora eu vou te falar uma coisa. Paulo, imagina uma cena. Você chega numa ilha, muitas belezas naturais, mas se depara com diversos gatos selvagens espalhados pelos quatro cantos. E aí? Esse é o cenário e a realidade da Ilha Furtada, em Mangaratiba, no município Costa Verde, Rio de Janeiro, que tem cerca ali de 400 gatos abandonados. Uau! Segundo a médica veterinária Amélia Oliveira, fundadora da Associação Veterinários na Estrada, que monitora e realiza o trabalho voluntário nesse local desde 2012, tudo começou na década de 50, quando um rapaz resolveu morar na ilha, levando duas gatas e um gato. Depois de um tempo, os animais foram deixados ali no espaço, né? Soltos na pista. Sim. E acabaram no vucu-vucu, se reproduziram. Com o passar do tempo, outras pessoas também começaram a abandonar os gatos ali na região e a superpopulação foi agravando cada vez mais a saúde dos animais que vivem ali. Um médico veterinário também da Secretaria de Saúde de Mangaratiba, Alex Reis, ele disse que a superlotação dos gatos também gera uma desarmonia na fauna natural. A doutora Amélia explica que isso acontece por meio de contaminações no solo com vermes, protozoários e ácaros, que geralmente são encontrados nos bichos domésticos, o que dissemina a doença. E doenças, né? As doenças entre os animais selvagens e também diminui a fauna existente. Gente, você imagina, isso é tipo um santuário de gatos, só que os coitadinhos ficam lá abandonados, né? Pra minimizar essa situação, a Associação Veterinários na Estrada, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Mangaratiba e a Associação de Proteção dos Animais, realiza várias ações ao longo do ano pra ajudar e amparar esses gatos que sobrevivem de forma precária. Eles fazem ações a cada três, quatro meses, realizam captura, castração desses animais. Os filhotes e os animais mansos são vermifugados, vacinados, castrados e encaminhados pra adoção com a ajuda das ONGs locais. Os que são muito bravos, né? Que já são ali mais selvagens, eles são vermifugados, castrados e devolvidos lá pro local de origem pra que eles terminem o ciclo onde eles já estão habituados. Esse retorno acontece porque é muito difícil colocar esses animais já em processo de domesticação de novo. Eles já foram acostumados aí com esse tipo de ambiente. Eles realizam também a esterilização periodicamente, né? Fazendo campanhas também pra aumentar a conscientização da população com relação ao abandono, bem-estar, adoção dos animais. E eles estão disponibilizando também as castrações gratuitas pros moradores da região. E diz que pra quem abandona, eles aplicam as penas descritas na lei de maus tratos e também na lei ambiental. Então fica aí o alerta, né? Seria muito interessante se fosse um local, realmente um santuário, né? Mas que não fossem de animais abandonados, e sim de animais nativos ali daquele local, né? E que eles pudessem também ter acesso a cuidados, como eles estão sendo cuidados aí por essas ONGs, por esses veterinários que criam, né? Criam esses gatos, né? Criam, literalmente eles acabam criando, né? Os que ficam lá soltos, eles estão... Mas gatinha é tudo de bom também. Vacinados. Pois é, gente. Eu amo gato, meu. Não abandone, viu, gente? E outra coisa, já fica a nossa dica aqui do Manhã Show pra você, é abandono, é crime, tá na lei dos maus tratos aos animais, e se você for pego abandonando animal, você pode correr aí riscos graves de ser aplicadas as sanções sobre você, né? Não faça isso. Não façam. Tá cheio de gente querendo aí um bichinho, se você não tem condição de ficar com ele, você põe pra adoção. É muito mais bonito. Pode crer. Vamos, resultado? Vamos passar o resultado? Agora acho que tá na hora, hein? Bora, você ganhou disparado. Não, ganhei apertado, Paulo Marcelo. Foi bem apertado. Foi pau, pau. Uma diferença aí de pouquíssimos votos, você ouve agora. Tem como o Daniel votar de novo, hein? Não, não tem como. Daniel vota mais. Daniel tá proibido de votar. Daniel Cri, perfil fake, vote. Não. Manhã Show. Pã de FM. Pã de FM. Pã de FM. O lance daquele show que eu fui, que a Paula Toller brigou com as pessoas que estavam tirando foto dela. Olha a felicidade da Laura de ter ganho de mim. Tô dando spoiler aqui, né? Ai, meu Deus. Ai, fazer o quê, né, gente? Um dia a gente ganha, a gente perde. Sabe qual que é o problema? Durante quem falou que tem sorte no jogo, tem azar no amor. Ai, nossa. Ai, isso. Dá ruim? Ai, magoa. Dá ruim, é? Ai, dá péssimo. Ai, dá péssimo. Ô, gente, vamos falar da Casa do Construtor porque a semana tá só começando e a Casa do Construtor tá trazendo descontos imperdíveis pra você toda terça-feira. O setor de limpeza da Casa do Construtor tem 20% de desconto. Você aproveita que os valores ficam mais baixos ainda e aluga os melhores equipamentos pra área de limpeza. Tem lavadora de alta pressão, aspirador de pó, enceradeira, extratora de limpeza e higienização de sofás, bancos de automóveis, tapetes e colchões. E por falar em colchões, a dica do Construlino de hoje é pra você limpar seus colchões a cada seis meses pra dormir confortavelmente com a certeza de que tá tudo perfeitamente limpo e higienizado, sem ácaro, sem bactéria, sem poeira, sem sujeira, sem nada. Faz uma visita, então, lá na Casa do Construtor, Avenida João Pinheiro, 1081. Você pode ligar também no 3715-1727 ou mandar um oi pra eles no WhatsApp 99194-2524, Casa do Construtor, a maior rede de aluguel de equipamentos na América Latina, pra ajudar você aí no seu dia a dia, facilitando a sua vida na Casa do Construtor. Muito bom, abraço à equipe da Casa do Construtor. Pessoal, gente boa, né, Laurinha? Gente boníssima. Gente boa demais da conta. Ô, Paulo, você sabe que no Rio de Janeiro já não tá mais sendo obrigatório o uso de máscara, né? Sim. Mas os passageiros do metrô do Rio, eles mantêm por opção o uso da máscara, o panorama é diferente nos ônibus, né? Mesmo com a decisão do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid da Prefeitura em suspender o uso de máscara em locais fechados, como transportes públicos, o pessoal que tava utilizando o metrô, hoje, terça-feira, continua utilizando as máscaras. Às seis e meia da manhã, rolou ali uma pesquisa rápida, né? Na linha 1, no trecho entre Uruguai e Glória, onde foi possível observar que só tinha uma pessoa sem a máscara. E quem usa esse modal critica, inclusive, o fim da obrigatoriedade. Sim. Então, assim, a gente vê que as pessoas ainda estão um pouco inseguras, né? É que eles usam máscara, sim. Os guardas colocam sempre as máscaras. Os guardas ficavam observando, né? Se as pessoas estavam com ou sem máscara. E aí, as pessoas, os usuários falam que ainda não era o momento, que a Omicron tá forte, principalmente por conta das crianças. É um vírus que tem atacado agora as crianças, né? Que teve um carnaval não carnaval, que as pessoas acabaram aglomerando, né, Paulo? E aí, eles preferem, sim, que as pessoas continuem utilizando a máscara, mesmo sem essa obrigatoriedade, né? Por parte do comitê. Então, a gente fica aí, né? Tem muita gente que fala que tá na hora da vida voltar ao normal. Ah, já não aguenta mais, né, Laura? É. Diferentemente do metrô, nos ônibus do Rio de Janeiro, as pessoas já estão usando, não usando máscaras, né? Mesmo com ônibus lotados, muitos passageiros entram no coletivo, nos horários de pico, não usam mais a proteção. Sim. Né? Já o pessoal já falando que tá vacinado, que tá na hora já da vida voltar ao normal. E que as pessoas com sintomas de gripe ou de covid devem continuar usando a máscara. Eu acredito que vai ser esse o modus operandi. que as pessoas que estiverem ali com algum tipo de sintoma vão usar a máscara por respeito às outras pessoas que estão no mesmo local, né? Muito bem. Muito bem. Fala em Rio de Janeiro, hein, Paulo? Rio de Janeiro continua lindo. Vamos lá? Lindíssimo. Rio de Janeiro é uma cidade desenhada, viu, gente? Vamos lá pra Maia. A Viagens e Turismo, demais da conta aqui em Poços de Caldas. A Maia Viagens e Turismo vai facilitar a sua programação de férias, oferecendo passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros, tudo pra você conhecer lugares incríveis do Brasil e do mundo. Gente, com a Maia, ficou muito mais fácil programar as suas viagens. Então anota aí o WhatsApp 988185740. 988185740. E faça o seu orçamento com praticidade ou faça uma visita. A Maia Viagens e Turismo fica na rua Pernambuco 664 em frente ao fórum. E não esqueça, hein, falando que ouviu aqui na Band, você ganha um desconto especial. Siga o Instagram, arroba Maia Viagens e Turismo, e fique por dentro de muitas dicas de viagens e promoções imperdíveis. Maia Viagens e Turismo, o mundo tá aqui. Bora? Partiu? Partiu. Já? Partiu Rio de Janeiro com a Maia. O Rio de Janeiro continua lindo. Tendo hoje no Dia Internacional da Mulher uma cesta maravilhosa de produtos batana pra você que participou, votou no batalha, mandou aí um feliz dia da mulher pras mulheres da sua vida, ou você que é mulher, enfim. Hoje tá liberado, né, gente? Puxar o saco da mulherada, né? Hoje pode tudo. Hoje pode tudo. E pra você, Elisângela, final do telefone 6101, vai poder e vai poder muito mais doce, porque você faturou aí a cesta de produtos batana aqui do Manhã Show de hoje. Parabéns, Elisângela! Uou! Parabéns, Elisângela! Ai, que delícia. Vai passar bem, Elisângela. Ela vai ganhar essa cesta. Vai. Vai ficar com a vida doce. Vai. Vai adocicar o dia dela. Vai, vai ser o dia mais maravilhoso ainda pra você, Elisângela. A gente entra em contato com você, tá bom? Daqui a pouquinho. Nunca, jamais, Serena. Jamais. Jamé. Jamé. Bom, é assim, com sorteio, com prêmios, nesse clima de Dia das Mulheres, eu me despeço de vocês. Falo também, né? Você volta agora no plantão. Eu volto daqui a pouco, meio-dia, na edição do Plantão da Tarde. Isso, eu vejo vocês amanhã, às 9 horas da manhã, com o Manhã Show. Gente, um beijo e mais uma vez, parabéns pra todas vocês, mulheres, pra todas nós, mulheres. E sejamos muito felizes. Feliz Dia das Mulheres. Ai, que delícia. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, Mau Mau. Tchau, Maurício. Tchau, Maurício. Tchau, Maurício. Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família.